FEMINISMO SATÂNICO Feminismo satânico. Lucifer como o libertador da mulher na cultura do século XIX, perfaxenelt. Este trabalho de análise literária é uma tradução minha do original em inglês, por isso pode conter eventuais incorreções, mas que não comprometem a compreensão da mensagem do autor. Além disso, pode conter também ilações, comparações ou comentários sobre a política do dia cultura ou atualidades que não expressam as opiniões ou pontos de vista do autor necessariamente. O autor é sueco, professor, historiador e autor de várias obras. Também leciona e atua no departamento de Etnologia, História da Religião e Estudos de Gênero da Universidade de Estocolmo, na Suécia. Esta obra discorre a respeito do assunto feminismo. E propõe uma análise da relação entre o discurso feminista, seus métodos ideais e ações, e as práticas e conceitos esotéricos. E o autor vai até mais longe e demonstra ao investigar textos literários, publicações, políticas e acadêmicas, livros, panfletos, jornais, cinema, arte e também as ações práticas dos principais nomes que mobilizaram o movimento feminista no transcorrer dos anos. Ele aponta, depois de estudar tudo isso, que o feminismo possui uma estreita ligação com o satanismo. E para dar peso a essa sua concatenação, ele começa apresentando os seguintes estranhos fatos, todos ocorrentes no final do século XIX e início do século XX. Uma mulher famosa esoterista dedica uma obra a Lúcifer, como portador da luz. Em Paris, uma também renomada poetisa publica uma obra onde elogia Satanás como criador da humanidade e do amor entre mulheres. Outra autora, de apenas 20 anos, de Montana, nos Estados Unidos, escreve um best-seller autobiográfico em que se refere ao diabo como símbolo de liberdade em prol das mulheres. Nesse mesmo período, continua a dizer o autor, feministas dos Estados Unidos e Europa se unem para criar a Bíblia da Mulher, onde Eva é elogiada por comer um fruto proibido e Satanás é exaltado como mentor e conselheiro. Hiperfax Nelt desafia o leitor indagando. Dados estes fatos, como devemos entender ou interpretar estas práticas e textos produzidos? O que significa usar Satanás como modelo do feminismo? Vai questionar o autor um pouco mais adiante. E seja como for, em que se queira interpretar ou responder estas perguntas, um fato latente é que há influências obscuras e nebulosas que demarcam a história do feminismo no que diz respeito ao ocultismo e miticismo. De modo que é possível ver a presença de elementos satânicos, em particular, na vida de algumas proeminentes personagens do feminismo ou nas práticas e discursos adotados pelo próprio movimento em alguns momentos-chave. E ao que se vê, e é demonstrado no decorrer da obra, em vários momentos, o feminismo adotou uma visão ocultista, gnóstica e anticristã. E não apenas contra a Bíblia e Deus, mas abertamente favorável a Lúcifer. E essa interpretação do diabo como libertador da humanidade, ou das mulheres em particular, não é um produto exclusivo das feministas às quais Perfax Nelde se refere ao longo deste livro. Há diversas tradições espiritualistas, como algumas linhas da teosofia, que de modo geral reescrevem o relato de Gênesis da Bíblia, dando ênfase ao papel de Lúcifer, a serpente, dizendo que esta libertou a mulher, Eva, da opressão e ignorância que Jeová e sua criação opressora a Adão estavam dispostos a perpetuar sobre a mulher. E segundo essa aversão, a serpente e a mulher eram sócios, haviam estabelecido um laço, um acordo, uma associação. O que justifica, de acordo com esse raciocínio, todo tipo de misandria, ódio e perseguição aos homens e à fé cristã. Por enxergar neles esse símbolo de opressão da qual a serpente libertou a primeira mulher, precisando apenas ser replicado para todas as outras mulheres. E Perfax Nelde relata então que foi o que exato ocorreu no final dos anos 1970 e início de 1980, quando várias proeminentes autoras da literatura feminista ficaram fascinadas com o tipo de satanismo romantizado e então resolveram adaptar essa visão literária para o discurso acadêmico. Essas mulheres, vai dizer o autor, tomaram os vilões antigos da ficção e os reinterpretaram como heróis rebeldes a desafiar o patriarcado e as regras sociais opressivas. Destaque nesse aspecto para Nina Arnbeck, professora americana de literatura inglesa, que baseado nisso transformou Drácula, por exemplo, em aliado do feminismo. E o passo seguinte foi combinar esse tipo de satanismo romântico com ideologias de libertação das mulheres, como fez Sandra M. Gilbert e Susan Gilbert na obra de 1979, A Louca no Sótão. Nesse tipo de cosmovisão que feministas transportaram para a literatura nessa época, Eva e a Serpente do Éden, o Diabo, compartilham uma preocupação com igualdade e injustiça social, e ambos se unem numa rebelião contra a estrutura hierárquica e opressora imposta por Deus e gerenciada por Adão. E dessa premissa, não apenas Satanás é glorificado como também todo outro personagem histórico real, fictício ou mesmo mitológico que tenha sido retratado como mal, perverso ou destituído de virtudes. Todo ele é reconfigurado e realocado no universo literário como representantes de uma revolta ou resistência contra a tirania de Deus, dos cristãos, dos homens ou da Bíblia. E nesse particular, o autor esclarece que é dado a expressão Satanás e Satanismo naquilo que envolve o tema deste livro, duas conotações distintas, embora intercambiáveis. O primeiro, descrito senso, em que rotula um sistema em que Satanás é celebrado como figura ou em posição de destaque. E nesse caso é representado também como o Diabo ou Lúcifer. Isto é, é posto como uma antítese do Deus cristão. A personificação do mal como descrito na Bíblia. Embora na interpretação dada a ele por alguns dos movimentos ou indivíduos históricos aqui abordados, é o oposto à tipificação bíblica. A de um ser benevolente ou útil. A causa para qual estão lutando. A segunda forma como Satanás e Satanismo é visto, e aqui representado, é no que concerne a ele como símbolo. Uma entidade não específica, mas figurativa ou representante de uma causa. É chamado nessa abordagem de lato senso. E nesse sentido pode designar uma série de outros personagens, movimentos e ações coletivas ou individuais que se puseram a promover aquilo que serviu aos interesses daquele grupo no recorte histórico do objeto de estudo nesse livro. No caso, o feminismo e as feministas. Por exemplo, uma autora do... Ou autor pode ter dado a um personagem num livro ou num enredo de teatro ou cinema características, falas ou ações que serviram a causa feminista ou aquilo que elas estavam lutando na época. E embora essa personagem da ficção possa ser um monstro, um duende da floresta ou um vilão de uma história em quadrinhos, não importa. Ele atende ao aspecto satânico daquilo a que lutam as feministas, mas não significa que o autor ou autora seja de fato um satanista ou sequer acredite na existência desse ser sobrenatural. Ele pode ter apenas apropriado-se da figura ou da linguagem mística para expressar-se artisticamente. O uso de Lúcifer ou Satanás, direta ou indiretamente, representado em poemas, livros, artes em geral, não torna a pessoa um satanista. Em sentido estrito, esse tipo de celebração ao diabo ou ao mal, em qualquer forma, foi extensamente utilizada por muitos como estratégia discursiva sem querer significar que essa pessoa acredite de fato nele. Inúmeras feministas e marxistas em geral utilizaram e ainda utilizam a imagem e nome do diabo como um símbolo da revolução, uma figura antipatriarcal, tanto quanto usam a imagem de Che Guevara na América Latina, por exemplo. Só que no caso de Lúcifer, nem sempre aqueles que a utilizam são necessariamente, aliás, não necessariamente creem em sua existência ou poder de fato. Ele designa nessa representação uma mera figura literária, uma forma de estimular ou de demonstrar os sentimentos que um determinado grupo ou indivíduos têm ou devem ter para lutar e promover aquela causa. E o autor salienta que esse é talvez a maioria dos casos. O que a meu ver, mas isso é uma concepção minha e não do autor, que o fato de um grupo feminista ou indivíduos em particular não crerem na criatura de Satanás não os impedem de estar sendo influenciados por ele. A própria descrença deles pode muito bem ser um dos melhores artifícios do próprio diabo, que fomenta neles a falta de fé, enquanto se apropria de suas mentes e os inspira a odiar a Deus e aos cristãos. Repare que grande parte daqueles que se dizem céticos quanto às coisas espirituais, quase invariavelmente nutrem um ódio ou ressentimento forte contra Deus, a Bíblia e aos princípios cristãos. Ou seja, não creem na existência de Deus, mas o odeiem a ponto de exaltar a Satanás e usar desse símbolo para expressar seu rancor ao Criador dos céus e da terra. Não têm fé em Deus, mas acabam exercendo uma fé no diabo, mesmo que a nível consciente não percebam isso. Mas seja como for, Faxneldi se detém nessa obra a examinar dois tipos de manifestações, a de Satanás como ser adorado e a de Satanás como ser idealizado. É isso no contexto de como grupos feministas ou mulheres feministas assim o trataram. Em outras palavras, Satanás foi ou é, para certos movimentos ideológicos ou indivíduos ligados ao feminismo, uma imagem arquetípica, inexistente na vida concreta, mas usada como recurso linguístico ou imagético para fim de protesto cultural. E, por outros grupos e indivíduos do feminismo, o diabo foi, tanto admitido como ser concreto, quanto, inclusive, adorado e celebrado em forma de cultos clandestinos, rituais, invocações e feitiços para receber seu auxílio e conselho. Como no caso, faço eu um adendo acerca disso, de um grupo de operadores e praticantes de magia, ou magistas, como se autodenominam, que associaram-se no decorrer de 2019 e 2020 para a finalidade de invocações rituais feitas com horários, dias e calendário específico, para produzir efeitos na política global. Esses magistas se denominaram Corrente 108, que recebe o nome, grosso modo, devido à corrente lunar que seguem, etc. São magistas noturnos das sombras. Todavia, naquilo que se refere a este contexto, a Corrente 108 reúne não apenas feministas, como também marxistas e revolucionários de várias matizes da esquerda, e tomaram por alvos os governos de Trump nos Estados Unidos, até início de 2021, e o de Jair Bolsonaro no Brasil. Em seus rituais, onde reúnem-se virtualmente ou em locais separados, mas com horários e dias precisamente agendados, invocam entidades, criam sigilos e egrégoras, e toda a arte oculta que a Goetia e magia do caos pode lhes oferecer. Neste caso, espíritos e poderes espirituais das sombras são abertas e diretamente acessados numa batalha que os magos do caos alegam-se contra o fascismo da direita. Há duas obras referenciais para os grupos de magia do caos, que tanto explicitam seus métodos como elencam os espíritos e entidades que invocam e as quais delegam determinados serviços. A Goetia é ilustrada de Alistair Crowley, apresentada por Lon Milo Ducate, Christoph S. Hyatt e André Oides, e também a quase-bíblia da magia do caos Libernui Psiconauta, de Peter Caron. De todo modo, essa ideia romantizada de Satanás, seja como objeto de adoração ou como elemento simbólico de protesto, foi se solidificando em certos círculos acadêmicos de luta e engajamento social, e em muito daquilo que diz respeito à causa das mulheres. O diabo, então, foi sendo representado e validado por grupos de mulheres ativistas dessa causa, como o herói, Aquele que vem em função de libertar a mulher da opressão de um Deus autoritário que prendeu a mulher sob a presunção de uma submissão ao homem e dado a ela as dores do parto como forma de fazê-la sofrer. Como está escrito em Efésios 5.22, que diz das esposas submeterem-se a seus maridos. E em Gênesis 3.16, que fala das dores do parto que a mulher passaria a sentir após ter ela comido o fruto da desobediência no Éden. De modo geral, portanto, o feminismo e a luta social das mulheres sempre esteve contra Deus e a Bíblia. Independente de se um grupo de mulheres feministas ou uma delas em particular utiliza ou não a imagem do diabo ou da serpente em seus discursos ou narrativa. Fato é que a postura, crenças e ideais são sempre antagônicos a Deus e ao que se refere a Deus. Tanto é que mesmo quando não se fala bem e favoravelmente ao diabo, ainda assim é de praxe que se fale mal de Deus e se demonstre algum tipo maior ou menor de oposição a Deus e ao cristianismo. Ou seja, mesmo que não saibam disso conscientemente, a serpente do jardim do Éden ou Satanás, como o primeiro opositor a Deus, será o referente nos princípios ideológicos da causa feminista. como libertou Eva, entre aspas aqui, da tirania de Jeová ou Yahvé, dando a ela o conhecimento do bem que o mundo lhe proporcionaria e do mal que Deus lhe obrigava a viver. Tendo comido do fruto que o diabo lhe incentivou, a primeira mulher tornou-se a primeira feminista a lutar por seus direitos de viver a vida como bem queria. Sem qualquer Deus ou qualquer homem determinando pra ela o que ela pode ou não escolher. E isso foi tão introjetado no imaginário feminista que hoje é extremamente raro alguma feminista ter uma postura ao menos neutra ou indiferente a Deus, a Bíblia ou ao cristianismo. Tudo isso é alvo normalmente do feminismo e de movimentos ativistas similares. Porque, antes delas, o diabo foi quem primeiro se opôs a Deus e ele é o grande fomentador dessas ideologias. Nesse ponto de vista, cada feminista é uma Eva ouvindo o diabo e se opondo a Deus. E por isso mesmo, na página 68, o segundo parágrafo infere que, tragicamente, o caminho para a suposta libertação das mulheres foi esculpido a partir da associação da mulher com o diabo, a serpente do Éden. E, após isso, veio sendo revivido e replicado por diversas feministas em forma de adoração implícita ou explícita à figura de Satanás. Todavia, antes de ser apresentada à mulher, a imagem do diabo ou serpente do Éden como o herói ou libertador dela, a arte, a cultura e a própria história até o século XII, alguns vão datar o século IX, retrataram a serpente como uma mulher, não como uma criatura do gênero masculino ou da espécie macho. Antes disso, as mulheres foram ensinadas a ver a serpente do Éden como uma amiga, conselheira, mãe ou mulher igual a elas. Essa ardil e sutileza expulsaram quadros, pinturas e até literatura e teatro. E outras vezes numa espécie de híbrido, metade mulher e metade serpente. E toda essa alegoria possuía uma camada psicológica em que o diabo ou a serpente aproximou-se da primeira mulher. E seria essa a sua tática no correr dos anos. Como alguém sensível e compreensivo, como ela, e por isso capaz de entendê-la, de ajudá-la, de apoiá-la. A transfiguração da serpente como uma mulher sugere o companheirismo e o tipo de ligação com a mulher que só outra mulher é capaz de fornecer. A companhia de outra mulher, por assim dizer, é o que de fato nutre e acalenta uma outra mulher. Coisa que, por natureza, o homem não está habilitado a fazer. Porquanto só uma mulher pode, de fato, traduzir a outra, absorver sua dor, suas lutas e seus dilemas interiores. E o autor cita exemplos desse tipo de representação feminina da serpente do Éden em obras de arte como a de Michelangelo na Capela Sistina. A estrutura em mármore de Michelangelo na Querino no século XVI e também em grandes mestres das artes como Rafael, Lucas Kronach, Robin, etc. E essa conotação de Satanás com aspectos femininos ou como uma mulher totalmente iria constituir no imaginário feminino uma ideia menos monstruosa e mais simpática, próxima e amiga. E afastado a imagem negativa e repulsiva dele como um demônio e em seu lugar colocado a de uma donzela, guerreira ou sábia idósia, criou-se em termos psicológicos uma ponte para que a mulher outra vez passasse a ouvi-lo, assim como fez no Éden. Obras como O Diabo Nada de Julia Osgood de 1984 retratava o ser das trevas como um delicado jovem com cabelos dourados caindo da testa e trejeitos e feições inegavelmente femininas. E todas essas variações da imagem pública de Satanás tinham como principal alvo as próprias mulheres seduzi-las enveredá-las ideologicamente e fazê-las cúmplices e instrumentos de uma guerra maior e espiritual a de Lúcifer e dos anjos caídos contra Deus. Se Satanás é sensível, delicado e feminino não pode ser assim tão mal como dizem. Talvez ele seja só o incompreendido talvez até seja só uma vítima assim como nós mulheres. Era fácil depender disso estes pensamentos de muitas mulheres na época. E Fertzinelde conclui A razão de Satanás para assumir a forma feminina é estritamente instrumental. Isto é, servia a um propósito e objetivo delineado. O de instalar na mentalidade das mulheres a visão de um diabo solidário a elas e parecido com elas. E tanto que de muitas formas foi bem isso o que ficou representado nas artes e na cultura como um todo. Em 1872 a Harper Weekly publicou uma charge do diabo apresentado ou transfigurado na imagem de uma mulher madura e altiva a quem chamou Senhora Satã. Personagem esta inspirada em uma feminista da época chamada Victoria Woodrow. E do mesmo modo um curta-metragem de 1907 intitulado Satanás se diverte retratou em cena uma mulher que faz o diabo desaparecer tornando-se em seguida ela mesma o próprio diabo. E isso é um tanto simbólico também. Sinaliza o tipo e grau de simbiose que viria a se tentar fazer entre Satanás e a mulher. Ou alegoricamente entre feminismo e Lúcifer. E o passo seguinte foi traspassar essa ideia e a imagem de um Satã feminino ou andrógino para o mundo dos discursos sobretudo o acadêmico decorrendo daí um aprofundamento da relação entre Lúcifer e o ocultismo propriamente dito visto que até então no recorte histórico a que se limita este livro o diabo afeminado ou diretamente representado como uma mulher possui conotações menos místicas e mais psicológicas. Suas características mais destacadas não era algum poder sobrenatural mas coisas mais humanas como companheirismo dedicação interesse pelas pessoas e um senso de justiça muito forte. Uma representação assim pode ser visto e observado na série Lúcifer da plataforma online Netflix criada por Tom Capinos e estreada em 2016 na Fox Broadcasting. Nesse seriado o demônio das trevas Lúcifer é retratado como um cara legal uma criatura nem assim tão ruim como se pinta por aí ele na verdade só está entediado de uma vida chata no inferno e sobe a terra para compreender e interagir melhor com a raça humana ele é mais interessado em relações sociais do que em fazer maldade ou intrigas como dizem por aí essa história do filme portanto resgata isso que o autor aqui se refere quanto ao período histórico em que se reproduzia a imagem do diabo com uma dama senhora donzela ou andrógeno é uma cobertura psicológica para que cause empatia e aceitação no público e como naquele tempo o século XIX especialmente o público-alvo e também prioritariamente são as mulheres na série da Netflix Lúcifer não é afeminado mas possui traços psicológicos interessantes quanto a despertar o interesse feminino isto é ele é um galã sedutor bem-humorado bom ouvinte conselheiro firme quando preciso atencioso corajoso e o mais importante detém uma compreensão excepcional da mente e o universo feminino ou seja é outra vez a tática e performance de aproximar as mulheres de Lúcifer é um reavivamento daquilo que ocorreu há cerca de dois séculos atrás e a próxima etapa assim como antes será introduzir as mulheres abertamente a algum tipo de adoração oculta a Satanás pois assim como ele seduz ganha confiança de suas vítimas ele passa a ser revelado com sua face mais demoníaca e mística e nessa fase ao invés de oferecer um ombro amigo ele passa a exigir a veneração e obediência ele exige ser visto como um deus e não como um amigo ou psicólogo da mulher e foi assim que da figura carismática e feições delicadas que inspirava companheirismo o diabo foi sendo gradativamente transportado para um contexto mais explicitamente esotérico ocultistas como Eliphas Levi deram a Lucifer seu verdadeiro destaque no ambiente esotérico e ao invés de um diabo feminino sensível e quase humano este foi sendo retratado com aspectos mais sombrios e demonstrando claramente uma aparência macabra cavilosa e que exprimisse poder e domínio como neste caso a corporatura de Lucifer na forma de Baphomet do qual tratou e venerou o próprio Levi a partir dele e posteriormente a Lester Colley o simbolismo esotérico de Lucifer como Baphomet destacou se foi incorporado a movimentos sociais como o feminismo visto que o próprio Levi foi envolvido em atividades socialistas e feministas no contexto político e além dele e de Colley Helena Blavats também exerceu grande influência nos movimentos feministas no que tange a popularizar a imagem de um diabo poderoso e envolvido na causa das mulheres contra a opressão de Deus e dos homens convéns e sabás de bruxas cultuavam abertamente a Baphomet além de baralhos de tarô e outras representações místicas onde o diabo era ao mesmo tempo uma figura demoníaca e poderosa mas também associado a mulher o Baphomet de Levi tinha chifres patas e pelos como um bode mas também exibia traços femininos como seios por exemplo ou seja ele estava ligado a mulher e ainda podia compreender e apoiá-la na luta contra o patriarcado dos homens estabelecido pelo próprio Deus de modo que toda mulher se conscientizasse que Deus e os homens eram seus inimigos e Satanás o único aliado que as mulheres tinham e concomitante a isso personificou-se também a figura de Lilith uma espécie de demônio feminino às vezes representado como próprio Satanás em forma de mulher outras vezes como esposa de Lúcifer mas de qualquer modo seria também uma encenação de um tipo de aliança ou associação entre as trevas espirituais e o feminismo Lilith é uma personagem constante no rol de magia misticismo e de bruxaria há bastante tempo há fontes que datam de 530 antes de Cristo citando Lilith como a primeira esposa de Adão tendo deixado e abandonado o jardim do Éden após brigar com Adão depois de se recusar a ter relações sexuais com ele ficando ela por baixo dele nessa versão Lilith assumiu o protagonismo da relação com Adão porque ela era igual a ele criada da terra do barro assim como Adão ela então não aceitou nenhuma forma de submissão Lilith era não apenas independente como também tinha poderes como o de assassinar crianças se quisesse quando ela partiu Deus então teria feito uma segunda esposa para Adão a partir de sua costela a fim de que esta seria subserviente a ele Lilith então foi tornada símbolo e paradigma da mulher livre e independente e nos círculos feministas que se desenvolveram no decorrer dos anos Lilith foi inserida como sendo a primeira mulher feminista de todos os tempos no Talmud ela é descrita como tendo rosto de mulher cabelos compridos e asas e até pelo menos o final do século XIX a crença e situações citações aliás a Lilith eram frequentes nos meios ocultistas inclusive vinculando a sucubus e íncubus e a prática de magia sexual a famosa Madame Blavatsky também dedicou diversos escritos a Lilith enquanto que Daniel Cohen místico e demonologista do século XIX não apenas destacou o papel de Lilith como mulher feminista e esposa de Lucifer como também assessorou feministas militantes como Elizabeth Stanton o que denota o caminho pelo qual Lilith foi transformada num símbolo feminista mas sem perder sua conexão com o diabo e na versão feminista de Lilith ela é a efígem da mulher moderna um espelho no qual toda mulher deve se refletir enquanto que toda mulher assim como Lilith é nova de Satanás seu único e verdadeiro libertador numa literatura de 1871 Lilith teria dito a Deus deixe-me vagar sobre a terra para ensinar novos caminhos para as mulheres e é claro que esse tipo de texto expressava a ideia e vontade dos seus autores e neste caso demarca um ponto importante de quando o satanismo da figura de Lilith foi conectado ao feminismo por uma via social e política isto é as crenças motivações e princípios atrelados a Lilith e ao diabo como antagonistas de Deus e de Adão permaneceriam mas dali em diante seriam transmitidos por uma linguagem nova mas condizente ao contexto secular todavia a mensagem de Lilith permaneceria a mesma a de que quando uma mulher se rebela contra o patriarcado e roupe seu dever para com o marido ela está a desafiar o próprio Deus a rejeitar o cristianismo e a se unir com os poderes das trevas e foi desse conjunto de fatores e percepções que se popularizou a estereotipia da bruxa como um clichê ou um parâmetro quase obrigatório para aquela mulher que desejasse ser livre e desvinculada do perfil de esposa mãe e mulher do lar de modo que a propensão de mulheres nesse período a se tornarem bruxas ou ao menos simpatizarem a isso é que sob essa tutela elas se sentiam mais apoiadas a libertar paixões reprimidas e a expressar e manifestar seus desejos bons ou ruins e a experienciar mesmo que apenas entre seus pares seus grupos de bruxaria algo análogo ao que chamam hoje de empoderamento da mulher a mulher comum segundo esta ótica era passiva fraca e submisa mas a bruxa a feiticeira ou equivalente era dona de si destemida forte persuasiva e indomável mas a questão é que as bruxas só adquiriram tais poderes ou habilidades mediante a preço de se associarem a entidades ocultas mediante ritos passismáticos e rituais de invocação em outras palavras sem o diabo a mulher não se tornaria uma bruxa e se não fosse bruxa ela não seria empoderada por assim dizer havia pra se ter uma ideia a tradição de que as bruxas não se casassem permanecessem solteiras e grosso modo sem filhos isso porque na explicação que se dava ao fato cada bruxa é noiva ou esposa de satã logo elas tem uma aliança com lucifer e desse pacto é que advém o seu poder mas contudo esse tipo de coalizão entre um gênero feminino e seres espirituais já vem representado a bem anterior a isso desde gênesis 6 é mencionado que anjos caídos como a tradição cristã se refere se relacionaram até sexualmente com mulheres humanas a bíblia menciona inclusive que os frutos desses arranjos obscenos foram os gigantes como Golias que enfrentou Davi embora era já esse uma linhagem já distante dos primeiros e mais poderosos textos não canônicos como o livro de Enoch também relatam a união impura entre anjos caídos e mulheres humanas descrevendo além disso que esses seres espirituais ainda ensinaram as mulheres feitiços cosméticos e o uso de ervas e a seus filhos ensinaram a metalurgia confecção de armas e joias e seja como for mito ou realidade essas confabulações permearam a cultura através dos anos e foram a base para o seu erguimento da mulher do seu papel nas relações sociais dos seus direitos alegados e da guerra que travaram para o fim da libertação sexual do século XIX em diante a mulher como confederada de Lúcifer vai inferir o autor acessa a poderes ou saberes além de humanos para derrubar o que consideram o domínio masculino e patriarcal e da página 103 até 154 Faxinelli aborda a questão da conversão da literatura e da política para o satanismo e chama este capítulo de satanismo romântico e socialista e o autor conta que a partir do século XVIII se tornou um fenômeno popular escritores influentes demonstrarem destacada simpatia pelo cotismo e pela figura do diabo mais particularmente esse satanismo literário vai dizer o autor desde o início teve uma dimensão fortemente política e como Lúcifer era o elemento central nesse tipo de literatura ela logo se tornou subversiva e contrário aos padrões valores e crenças da época logo sua inclinação política foi naturalmente se alinhando ao perfil socialista ao marxismo de classes e direito dos pobres e oprimidos Faxinaldi cita o paraíso perdido de John Milton para exemplificar o retrato dado a satanás por esse tipo de literatura e de escritores nas obras que se seguiram Lúcifer é um símbolo de bondade um herói ou anti-herói ambivalente que questiona ou inspira com suas ações as pessoas a questionar Deus e os valores cristãos assim como as figuras políticas da época como o rei o governo núcleo nessas alegorias o diabo é um herói revolucionário ao invés de um anjo caído e portanto suas características exaltam-no como um desbravador romântico corajoso e sombrio ou misterioso mas Faxinaldi ressalta também que apesar dessa fixação em satanás com acepções políticas e socialista isso não significou que ele fosse esvaziado de sua conotação religiosa e espiritual embora romantizado o diabo continuou sendo expressado por muitos artistas na época como um símbolo de independência e desafio a Deus um ser livre e forte que se rebela contra uma divindade opressora que seria o próprio Deus Robert Burns é um exemplo disso o poeta escocês é lembrado por Faxinaldi na página 116 em ocasião de seu escrito de 1786 em que expressou-se a respeito de satanás que este era um ser respeitável seu herói favorito e saudava-o dizendo salve mundo infernal segundo Perfaxinaldi essa simpatia pelo diabo permeou os textos de pensadores políticos e romancistas e jornalistas além de filósofos é claro Faxinaldi chega a citar William Goodwin também como exemplo desse tipo de exaltação a Luzfe Goodwin havia escrito favoravelmente a rebelião de satanás contra Deus dizendo que ele simbolizava a anarquia dos homens contra as autoridades monárquicas de sua época William Goodwin é amplamente estudado por Michael Jones na obra Libido Dominante que destaca sua trajetória entre as páginas 51 e 124 nos capítulos 3, 4, 5 e 6 deixo então aqui minha efusiva indicação e para além disso mas no mesmo contexto ideológico essa mesma idealização de satanás como agente político e motivador das massas tinha sempre uma dimensão revolucionária como também foi retratado por Tchellen autora outrora casado com a filha de William Goodwin e Mary Walt Stonecraft de quem também trata o autor na obra de Michael Jones já citado Tchellen por exemplo atribuiu em suas obras e ensaios todos os atributos negativos que a bíblia dá a satanás ele aplicou os a Deus e todos os aspectos positivos ele aplicou o diabo fundindo traços cristãos positivos e características das divindades mitológicas gregas a Lúcifer fazendo o diabo aparentar-se com o misto de um Deus grego e virtudes humanas como lealdade coragem altruísmo senso de justiça enquanto Deus aparecia como ambicioso invejoso e vingativo e essa junção do satanismo da política literatura e do feminismo não poderia ter sido melhor apresentado do que através do casamento de William Godwin na filosofia política e Mary Will Stonecroft feminista em seu tempo ambas visões de mundo juntou suas forças e ideias para produzir um ódio conjunto a Deus e um louvor devotado a satã que por sua vez foi exemplificado no texto que Shelley escreveu em homenagem a sua esposa Mary Shelley filha de Godwin e Stonecroft no qual Shelley faz coro as mulheres oprimidas exalta as ideias feministas da então falecida Wollstonecraft e faz menção honrosa a satanás tão apreciado por seu sogro William Godwin uma serpente batalha com uma águia no céu dizia o escrito de Shelley dois poderes que dominam as coisas mortais um poder que tem muitas formas e muitos nomes ele mudou de uma forma estrelada bonita e suave para uma cobra terrível zombando então sobre tudo e como rei e senhor de uma terra em aflição o demônio conquistador possui todo o poder em outro texto de Shelley chamado a revolta do islã ele acena para satanás como o ícone da revolução justa que seria a luta contra todos os opressores mas mesmo no enredo que pretendia ser político de cunho análogo à revolução francesa e seus desdobramentos mesmo assim parte das narrativas fazia menção à mulher e à sua união particular para não dizer íntima com a serpente para lutarem contra a subjugação imposta a ela por Deus e pelos homens nessa obra de Shelley a heroína cintina luta pela liberdade em um mundo muçulmano fictício ela é a amada de satanás e mensageira dele ela propaga em nome de seu amante satanás ideias feministas e desafia os papéis de gênero consolidados naquela cultura patriarcal e como um flashback para nossos tempos Shelley dizia ao ser perguntado sobre a obra que difundia doutrinas de liberdade e justiça e tentava desvendar as fraudes religiosas pelas quais as pessoas ou mulheres no caso foram iludidas a submissão comentaristas dessa época repercutiam o mesmo falatório verborrágico semelhante ao que os jornalistas de nosso tempo falam agora quando analisam as obras culturais modernas como as músicas funk sertanejas e morais apresentações artísticas ou performáticas como a peça dos macaquinhos ou ainda as exibições como o queer museu etc diziam assim como agora que tais representações exibiam uma linguagem poderosa profunda fundamentada nos esforços de libertar as mulheres das cadeias da supremacia masculina esses dizeres são do século XIX e deve ser daí que os atuais jornalistas e imprensa em geral tiram seus discursos e narrativas pois os jargões e caguetes mentais são idênticos e tal como ressaltado desde outros escritores e pensadores daquela época o resultado final disso é orgulho satântico auto-idolatria e um espírito rebelde e o próprio Tchela junto com o Lord Bayon foram estes comparados a dois príncipes invernais Belial e Moloch ambos desconstruindo as bases políticas culturais e sociais de sua época criando uma ruptura moral e espiritual naquela sociedade George Stanton romancista francesa que na verdade era pseudônimo de Amadine Dupin uma escritora deu voz ao protagonista de sua obra Consuelo em que no sonho Satanás lhe diz eu sou o arcanjo da rebelião legítima e patrono das grandes lutas eu sou o deus dos pobres dos fracos e dos oprimidos na trama ela cai de joelhos diante de Lúcifer em reverência Saint ou Dupin como preferi era marxista e uma figura pública de enorme influência usava calças fumava e tinha uma vida promíscua sexualmente muito embora nunca tenha admitido publicamente ser feminista mas a partir dela uma horda de jovens mulheres encontrariam inspiração para transgredirem também a ordem e costumes de sua época e foi de então que na França e Europa uma geração de libertinos passou a defender publicamente ideais transgressivos como amor livre liberdade para as mulheres e satanismo em suma tudo aquilo que Amadine Dupin já fazia em vida real e Consuelo a heroína de seus romances também fazia e de toda essa névoa de horrores e blasfêmia surge ao final de 1830 o pensador e mais tarde ícone do movimento político do anarquismo Pierre Proudot Pierre Joseph Proudot Proudot escreveria então a obra Propriedade e Roubo um ensaio de teor anarquista no entanto foi com o livro sobre a justiça na revolução e na igreja de 1858 que seu pensamento político e satanista veio a se manifestar mais claramente na obra em questão ele diz venha Satanás vem aquele que foi caluniado por padres e reis para que eu possa te abraçar para que eu possa te segurar em meu peito eu tenho ao seu serviço uma caneta e por essa influência movimentos políticos diversos foram surgindo na Europa embalados pela alegoria de usar Satanás como emblema de herói político libertador e é exatamente sob esse auspício que os movimentos socialistas produziram vertentes partidárias de Satanismo Esotérico e outras mais inclinadas ao Satanismo Literário destaque nesse aspecto para a formação do Partido Social Democrata na Suécia onde desde o início assumiu uma representação tanto do Satanismo quanto do próprio Satã de um modo bastante explícito chegando a lançar em 1891 uma revista periódica do partido chamada Lusve e dentre os princípios ou metas declaradas pelo Comitê do Partido estava a erradicação do Cristianismo e isto pode ser visto logo nas duas primeiras edições da revista Lusve em cujos temas declarava Satanás como libertador um dos artigos da revista escritos por Alterdeck Wermelin introdutor das teorias marxistas na Suécia e homem transtornado vindo a suicidar-se posteriormente ele escreveu e proclamou os 10 mandamentos de Lusve e estes mandamentos satanistas socialistas eram todos de exatação ao diabo e blasfêmia contra Deus todos incentivando uma inversão dos valores princípios e mandamentos do criador ao transportar-se estas ideias para a América coube ao agnóstico Moses Hartman editor e professor incorporar as ideias satânicas e políticas democratas no jornal anárquico com a publicação nacional nos Estados Unidos chamado Lucifer o portador da luz e para chancelar aquilo para que veio Hartman passaria a publicar textos e artigos não apenas políticos e satanistas mas unindo ambas coisas a ideias feministas de libertação da mulher Hartman combatia abertamente o cristianismo e culpava a fé cristã e os cristãos pela sujeição e escravidão da mulher que ele enxergava na instituição do casamento e nas tarefas domésticas e cuidados dos filhos que segundo ele eram impostos como fardo para as mulheres devido suas sucessivas publicações sexualmente obscenas Hartman constantemente ia preso e numa dessas ocasiões a revista lucifer americana foi dirigida pela ativista feminista e radical Lois Nichols conhecida na época como a personalidade mais marcante do movimento feminista americano como ela a também feminista radical Lily Dwight também editou a revista todos colocando os direitos das mulheres no topo da lista e agenda da revista na edição de 2 de julho de 1898 por exemplo dizia-se que a especialidade de Lúcifer era a libertação das mulheres da escravidão sexual em cujo artigo explicava que o casamento limitava a vida e experiência sexual da mulher forçando-a a ter relações sexuais apenas com um homem o seu marido ao libertar-se então da prisão do matrimônio ela poderia viver a vida sexual que quisesse mais prazerosa e feliz não obstante a edição anterior de abril de 1897 já fazia uma publicação num artigo em que dizia que a escravidão da mulher não era apenas econômica financeira e governamental mas sobretudo sexual seu corpo era privado de viver em liberdade devido a opressão sistemática do cristianismo a respeito do casamento na época a revista chamava esse artigo de o evangelho do descontentamento e em 1907 o nome da revista foi então mudado para jornal americano de eugenia e apesar de passar a escrever sobre esse outro tema periodicamente continuou a lançar artigos sobre libertação sexual da mulher sua bandeira e ativismo feminista e satânico foi difundida por 25 anos 2 mil exemplares a cada edição em 37 estados americanos e 8 países no mundo um legado satânico que sem dúvidas fez a cabeça de muitas mulheres e no transcorrer desses eventos surgia em nova york em 1875 a sociedade teosófica fundada pelo jornalista e advogado coronel M. O'Cott mas tendo como sua verdadeira líder e mentora espiritual a mística e ocultista Helena Petrovina Blavatsky ou Madame Blavatsky como era conhecida através dos mestres ascensionados ou Manhattan Blavatsky recebeu inúmeras revelações esotéricas de onde saíram os ensinamentos de Isa e Semvel em 1877 e a doutrina secreta em 1888 ambos tornados bestsellers mundiais mas o fato notório é que a doutrina secreta de Blavatsky continha alegações e menções explícitas de satanismo o que a assemelha ao que estava sendo difundido na atmosfera social daquela época Hiperfax Neldi categoriza que toda a visão de mundo esotérica de Helena Blavatsky manifesta e estimula o satanismo mas o grande efeito talvez da loja teosófica de Blavatsky e de seus ensinos foi de agregar em torno de si as mais proeminentes e influentes feministas da época todas bebendo da fonte que os mestres cósmicos de Petrovina Blavatsky haviam fornecido as escritoras profissionais da mídia e artistas de TV e cinema que surgiram a partir dessa influência fariam parte de um movimento de contracultura conectados ao socialismo e ao feminismo segundo a mesma linha de pensamento de seus antecessores feministas e políticos satanistas ela demonstrava enorme hostilidade ao cristianismo e se opunha a Deus evidentemente e por conseguinte portanto sua forma de esoterismo satânico logo associou-se a movimentos radicais como o socialismo e o feminismo a sociedade teosófica foi tão influente que pouco mais de dez anos após sua fundação já havia atingido fama internacional e aberto 227 filiais em todo o mundo intelectuais e artistas escritores e nomes da ciência os mais destacados em todas as áreas haviam tornado-se membros de alguma loja teosófica em algum qualquer país como o prêmio nobel de literatura de 1923 William Butter que não por menos era também senador na Irlanda demarcando mais uma vez a relação da política e do ocultismo e nesse particular inclusive aproveito para indicar a leitura de A História Secreta da Política Ocidental de Gary Lettman e também O Poder Oculto que Governa os Mundos de George Galley que tratam com pertinência a questão exclusiva da penetração da magia ocultismo e satanismo nos setores da política desde a época e para os anos subsequentes ocupantes de cargos políticos e feministas sufragistas contemporâneos a Blavatsky diziam que a teosofia de Madame Blavatsky estava implicitamente ligada ao ideal socialista político de fraternidade e igualdade social muito embora Blavatsky e Coronel Ocote tenham em vida feito diversas críticas a socialistas de sua época o que não altera o fato de sua visão de mundo política e socialmente ser alinhada ao marxismo utópico talvez achasse que os comunistas políticos de seu tempo estavam deturpando Marx como é típico da esquerda dizer até hoje toda vez que os podres do comunismo vem à tona mas de todo modo sua simpatia pelo comunismo está coroada no fato de ter escolhido como sucessora na presidência da sociedade teosófica sua discípula e influente escritora Anne Besan e foi sob a liderança de Besan de 1907 a 1933 que a sociedade teosófica alinhou-se ainda mais abertamente ao socialismo e ao feminismo porquanto Anne Besan era conhecida ativista socialista de movimentos dos direitos da mulher e no vórtice de toda a teosofia de Blavatsky a Besan estava as mesmas bases ideológicas que de start acompanham de muito a ascensão do satanismo o ódio ao casamento aos cristãos e ao cristianismo além de se opor ao que chamavam de estrutura de escravidão a mulher um tipo de protótipo do jargão que hoje o feminismo expressa como um mantra o alegado e mitológico machismo estrutural a vista disso a parte as ambiguidades e discrepâncias do conteúdo da doutrina secreta e de Isis em véu compete que Satanás é oferecido ao público por Blavatsky como um símbolo explicitamente positivo segundo ela na descrição que Faxnelde faz na página 173 a função de Satanás é a de um herói cultural como um titã grego ele trouxe de acordo Blavatsky sabedoria espiritual à humanidade iluminação intelectual e liberdade de pensamento em outra parte ela diz que Satanás fez do ser humano um ser divino livrou-o do pecado da ignorância ao comentar sobre um trecho da obra do satanista Eliphas Levi a história da magia de 1860 Helena Blavats corrobora com a visão de Levi de que Satanás o anjo caído teria sido corajoso ao comprar sua liberdade ao preço de contrariar os ditames de um deus opressor tendo sido Lúcifer portanto forte o suficiente para reinar na escuridão e construir um trono em meio ao fogo inextinguível em Isis sem véu Petrovina chega a citar Levi 33 vezes e o tem como sua inspiração mais importante e ela vai ainda mais longe do que Levi no que concerne a exaltar Lúcifer como o grande verdadeiro libertador aquele que o clero e a religião cristã escreve Blavats aponta como Satanás o inimigo de Deus é na realidade o mais elevado espírito divino por obstante mesmo antes da publicação de sua obra a doutrina secreta Madame Blavats já demonstrara sua simpatia pelo diabo elaborando um jornal na Inglaterra em 1887 chamado Lúcifer e na primeira edição menciona que a rebelião de Satanás não era de natureza ruim mas uma afirmação de livre-arbítrio e de pensamento independente e como objetivo desse seu projeto editorial ela afirmou ser o de um propósito pedagógico o de forçar os de coração fraco a olhar a verdade de frente e como demonstração dessa fala de Blavats de forçar as pessoas a olhar a verdade com muitas aspas aqui a feminista e seguidora de Madame Blavats Susan e Gray descreveu numa das edições do jornal Lúcifer que numa sessão na Câmara dos Comuns um dos membros ao discursar citou a interpretação de Blavats do episódio de Gênesis 316 da Bíblia em que é dito por Deus a Eva que o desejo dela seria para seu marido e este governaria sobre ela no caso o parlamentar a exemplo de Blavats culpou Deus de misógino e de opressor das mulheres ao passo que exaltou outra vez a exemplo de Blavats em A Doutrina Secreta a Serpente do Éden dizendo desta que era o libertador das mulheres e para Susan e Gray os membros do parlamento foram sabatinados e ensinados sobre a verdadeira doutrina teosófica outros textos teosóficos davam a Lúcifer a alcunha claramente feminista de Senhora da Luz Deusa Vênus Eístar e Astorete utilizando os mesmos artifícios já vistos em outras vertentes esotéricas a de feminizar a figura do diabo e associá-la em seguida a um conceito andrógeno onde Lúcifer se funde e se enastra a mulher e evidente fica que nas correntes místicas e ocultistas como a teosofia e tantas outras quanto mais se exaltava a figura da mulher livre e revolucionária mais a imagem de Lúcifer ia ganhando contornos de herói deus e libertador das mulheres o satanismo era portanto o pincel perfeito para ilustrar a história da libertação das mulheres em seguida Perfax e Nelde aborda um aspecto da literatura denominada de gótico ou de cultura gótica e ainda que no contexto histórico o movimento gótico na literatura evocasse narrativas sobre fantasmas demônios e vampiros em castelos há um recorte nele entre o século 18 e 19 que ressalta o tema do feminino ou melhor do papel do feminino na sociedade culturalmente o gótico é associado ao bárbaro ao brutal ou ao que é confuso ou estranho e no contexto ao que Fax Nelde explicita nesta obra o gótico permitiu uma inversão do que se entendia na época por belo e de bom gosto e ao mostrar o feio e o estranho tratou de idealizar das coisas transformando-os em narrativas encantadoras e sedutoras como o lado belo daquilo que é feio ou a beleza da feiura ou ainda o lado bom ou a verdadeira face bela daquilo que é rejeitado pela sociedade ao transpor a lógica e ensinar que o feio pode ser belo ou ruim pode ser bom por dentro deu-se à sociedade o tipo de ambiente mental perfeito para se introduzir nesta de que aquilo que foi ensinado às pessoas que era feio ou errado talvez não fosse e aqueles personagens que se diziam maus e terríveis talvez fosse o contrário talvez fosse exatamente o inverso os bons e belos eram maus e os maus e feios eram na verdade belos e dignos de ser aceito na sociedade e de acordo com o autor os escritos góticos do final do século XVIII em diante enfatizam o relativismo e se caracteriza pela ambiguidade moral dissolvem as velhas categorias morais e religiosas vai dizer Faxeneld e essa tendência a problematizar a questão do bem e do mal vai continuar ele a dizer levaria muitos a uma fascinação para com os poderes da escuridão e das trevas demônios se tornavam sublimes e fascinantes vai enfatizar ele a moralidade é criticada e o sentimento anticristão é reverenciado em todo lugar e como vai concluir Faxeneld e conforme dá relevo esse caimento moral da humanidade ou da sociedade inglesa ao menos contribuiu para uma série de outros agravantes que iria para além da questão religiosa ou da fé em Deus o cenário gótico sempre depredado e obscuro castelos em ruínas cidades desoladas becos escuros e sujos ou uma paisagem de folhas caídas no outono lugub todas essas perspectivas artísticas ou literárias eram tipificações da alma humana decaída suja e destruída pela recorrente sujeição humana aos seus vícios e prazeres nas palavras do autor no gótico o mundo é decaído a humanidade decadente e sem esperança de redenção nessa ótica do gótico porquanto se tudo está contaminado logo não há bem ou mal absolutos então todo bem algo mal e em todo mal algum bem e nos textos góticos isso é expresso no fato de que vampiros, fantasmas ou demônios mesmo estes são capazes de atos de bondade ou então possuem uma razão profunda para ter se tornado o que são nesse caso aqueles que o fizeram ser assim o fizeram sofrer maltrataram-no agiram-no com preconceito ou abusaram estes sim seriam os verdadeiros monstros enquanto que nessa inversão os monstros seriam as verdadeiras vítimas e essa compreensão das coisas vai dar aos mais diversos grupos e ideologias subsídio ideológico para a justificação dos vilões e da reprovação dos heróis no sentido mais amplo aqueles que agiam de modo errado estava coberto pelo manto da vitimização isto é eles eram vítimas sociais embora não se usasse esse termo naquela época do mesmo modo que numa dimensão espiritual religiosa satanás passaria também a ser justificado quanto a sua rebelião contra Deus e do ponto de vista social e cultural ou das causas da mulher o sexo feminino representado por Eva cedendo a oferta da serpente teria sido na verdade a heroína e vítima que tem de escolher entre viver livre e fora do paraíso ou viver no paraíso mais presa e oprimida por Adão e por Deus a atitude da mulher no Éden é colocada então como uma escolha consciente difícil e portanto faz dela a heroína da história e do diabo a serpente seu patrono e orientador e não é à toa que o romance gótico tivera um público predominantemente feminino e a exemplo de outras literaturas na época o gótico também teve sua cota de personagens femininas ou em associação com o diabo ou sendo elas mesmas o diabo disfarçada de uma sedutora mulher e a distinção quanto a isso é que no gótico as vilãs heroínas não precisam sentir mais vergonha ou considerar-se culpada por quaisquer condutas lascivas adúlteras ou blasfemas que tivessem suas justificativas é a de que toda a humanidade está caída não há bem que não esteja manchado pelo mal e vice-versa daí a mulher traia enganar mentira ou qualquer outro ato nocivo não a diminuía diante de ninguém pois todos estavam igualmente corrompidos importava apenas essas mulheres serem também heróicas e ter ações boas para com algumas pessoas isso era o melhor que a humanidade merecia delas e não é difícil imaginar o quanto esse tipo de literatura mexeu com a mente e conduta das mulheres em geral e semeou um lastro de empoderamento feminista para as gerações futuras e nem é preciso ir tão longe no tempo para ver essas influências na vida e comportamento de muitas mulheres Lady Caroline romancista e britânica nascida em 1785 e falecida em 1828 protagonizou ela mesma eventos e aventuras à altura desses romances góticos sendo ela casada manteve um caso extraconjugal com Lord Byron um também escritor e místico autor da célebre obra Dom Juan e não apenas a Lady Caroline aprontasse diversas cenas dignas às tramas literárias como disfarçar-se e entrar em locais proibidos ou arriscados para encontrar-se com seu amante como também titulou-se certa vez de Bayondetta uma heroína de uma obra famosa na época com o detalhe de que Bayondetta era o próprio diabo transfigurado em forma feminina ou quando não era uma sucubo demônio feminino lipidinoso e habilidoso em seduzir eroticamente os homens tanto mais Lady Caroline enviou uma carta a seu amante na qual anexou pelos de sua própria parte íntima como forma de instigá-lo e como uma travessura erótica que a seu ver lhe dava o empoderamento de uma verdadeira mulher livre forte e audaciosa se na literatura gótica as mulheres eram sedutoras sexuais feiticeiras dadas aos prazeres mundanos e má na medida certa o que as impediam de buscarem ser isso nas suas vidas reais e outra referência a isso é dada na obra de enorme sucesso e repercussão nos anos 1920 o romance gótico A Noiva do Lobisomem ou A Noiva do Lobo escrito pela feminista assumida e ativista Aino Callas ou como ficou conhecida Madame Callas no romance a heroína se sente presa pelos laços matrimoniais e impedida portanto de viver livre como queria no início a jovem Alou busca ser uma mulher pacata e submissa como as convenções da época lhe diziam para ser mas devido a um sinal de nascença em seu seio ela descobre que tem um dom sobrenatural e um dia resolve atender ao chamado do diabo pois ela era noiva de Lúcifer e então se transforma num lobisomem passando a correr livre na floresta como uma matilha de lobos até que concebe um filho e este é assassinado pelos moladores do vilarejo temendo ser ele um filho do demônio e Alou então foge mas é capturada e morta por seu próprio marido que derrete a aliança de prata que usava e confecciona uma bala de prata com a qual atira em Alou a moral da história dada na época foi de que o casamento é a prisão que limita toda mulher e poda seus instintos e potenciais o marido é o opressor que responde aos ordenamentos religiosos e obriga a esposa a viver submisse passiva anulada quando a heroína foge para a floresta e dá vazão aos seus tom sobrenatural ela estaria se apossando do poder de se libertar que só Daimon como é chamado Diabo na Trama pode dar a ela claramente a obra tipifica aquilo que o ocultismo e o misticismo já tem demonstrado no decorrer dos anos e sob muitas formas do coluio que se fez entre satanismo feminismo e o chamado nos termos modernos de empoderamento da mulher a transformação ou metamorfose pela qual passa a heroína Halo no romance de Madame Callas simboliza tanto a liberação de sua natureza selvagem e empoderada quanto o ritual de iniciação satânico no qual em tese a mulher precisa passar para realmente se apossar de sua nova e livre identidade e outra forma de também empoderar a mulher e convencê-las de que elas eram vítimas do patriarcado masculino é tratado pelo autor no capítulo chamado Bruxas como Rebeldes contra o Patriarcado A figura da Bruxa vai dizer Faxeneld foi usada como símbolo subversivo e para incentivar as mulheres em toda a Europa a se rebelarem contra o homem o casamento e o cristianismo Já em 1863 a tradução de A Bruxa do autor Duhmequet em 1862 tornou-se o texto mais influente do gênero apresentando uma visão feminista das bruxas Essa literatura orientou o discurso feminista de emancipação da mulher pela tática de encurtir nela a crença de que podiam e adquirir um poder real de implementar mudanças sociais em sua época Mas é claro que isso só lhe seria dado ou despertado nelas pela iniciação delas no ocultismo satânico cognominado de bruxaria Indivíduos como Olivier Maddox já haviam fixado no imaginário coletivo a visão de Lúcifer como herói cultural e libertador da mulher Porém com esse novo aditivo literário decorria uma percepção das mulheres como as próprias libertadoras de outras mulheres E essa mulher libertadora seria então a bruxa ou a feiticeira por intermédio de um conhecimento e habilidades místicas dado a elas por Satanás Mesmo assim ela a bruxa é quem emanaria estes poderes mágicos Daí se deprende que foram as bruxas por meio de seus encantamentos e poções mágicas quem iniciou o tratamento de doenças através de ervas medicinais e de então teriam sido as verdadeiras fomentadoras da medicina farmacêutica e do conhecimento das propriedades curativas das plantas De acordo com essa interpretação da história as bruxas eram as ajudadoras das mulheres em questões como o parto o aborto ou até para assassinar por meio de feitiços um opressor ou inimigo delas Em outras palavras vai relatar o autor a bruxa dá às mulheres poder sobre seus próprios corpos Curioso isso digo eu e não o autor é que esse é o mesmo discurso externado pelo feminismo moderno para persuadir as mulheres quanto a libertarem-se sexualmente a praticarem a homossexualidade e o aborto é dito como uma eufemia que devesse ser repetido continuamente meu corpo minhas regras é esse o mantra que as mulheres são ensinadas a repetir sem conhecer que é um truque ou uma bruxaria passada a elas ou melhor as suas ancestrais se é que se pode dizer assim de séculos atrás não se tratando por isso de uma expressão de libertação da mulher mas de uma declaração de seu aprisionamento mental ao diabo pois dele viria a fonte desse poder que supostamente as bruxas teriam à sua disposição e até a página 353 Vex Nelde discorre inúmeros outros exemplos citando obras e autores que demarcaram esse mesmo fenômeno da bruxaria como opção e das bruxas como representação ou um recurso para o empoderamento da mulher e de sua libertação do casamento do patriarcado e do cristianismo mas para sintetizar tudo isso cito como recomendação de leitura as obras bruxaria e magia na Europa de Daniel Ogden George Luke Richard Gordon e Valerie Flynn e magia e religião na Inglaterra medieval de Catherine Ryder e mais adiante P. Farx Nelde vai discorrer sobre Lúcifer e as lésbicas ou seja sobre o que ele denomina satanismo sáfico vale explicar que o termo sáfico remete à poetisa grega safo do século 6 antes de Cristo e consagrado no senso comum para se referir à atração erótica entre mulheres e o autor inicia elencando que no final do século 19 houve uma explosão de textos sobre lesbianismo mas intrigante é que muitos deles devotavam além da relação lésbica com outras mulheres também uma relação sáfica entre mulher e demônio em forma feminina como foi o caso da poetisa alemã Mary Madeleine a paronesa Van Parkman e suposto desde o século 16 a literatura relata a ocorrência de sabás de bruxas com orgias sexuais envolvendo pessoas do mesmo sexo especialmente entre mulheres mas contudo por volta de 1870 a literatura passou a referir-se explicitamente a casos sexuais entre mulheres bruxas ou não e entidades supostamente demoníacas mas com aparência feminina ou sucubos no dizer dos círculos ocultistas a nova safo ou a história da seita Anandrine escrita em 1784 na França por Mathieu François destaca uma heroína lésbica iniciada numa determinada seita esotérica a obra citava pessoas reais da época e cogitava-se ser uma obra factual e não uma ficção foi a mesma época em que o marquês de Sade incluiria em suas obras subversivas o lesbianismo e bissexualismo e em 1833 ganhou notoriedade também a obra transformada em novela Duas Noites de Excesso um texto altamente erótico onde dos três personagens uma delas a condensa Gamayani é uma espécie de ser diabólica lésbica numa das falas de Gamayani ela diz eu carrego o inferno em minha alma eu tenho fogo em meu corpo a obra também faz menção a uma missa negra misândrica e lésbica e Faxinelli explica que as implicações dessas literaturas produziu no seio social um teor de fascínio para com a homossexualidade feminina a mulher sáfica de certa forma foi encenada como um símbolo do desafio da mulher a uma cultura e sociedade patriarcal e opressora e consoante o turbilhão de literatura que se produzia na época destacando a homossexualidade feminina algumas chamavam mais a atenção como as flores do mal de Tchalu Budle de 1857 onde o lesbianismo é exaltada condição de religião e a este fim é prestado uma espécie de culto ou cerimônia mística fazendo um paralelo com o modo de se relacionar entre o diabo e as bruxas nos convéns de bruxaria e satanismo outro autor influente na época se dirigiu às sáficas em forma de saudação assética dizendo ó virgens demônios e mártires sois grandes espíritos que desprezam a realidade sois buscadoras do infinito e outros escritos as comparavam a afrodite e desse modo o lebianismo foi ajustado para ser uma forma e expressão de rebelião contra Deus e assim extravagâncias sexuais héteros homo ou bissexuais são catalogadas no arquivo da história como algo além de uma inclinação ou desejo pervertido humano mas como um instrumento diabólico para dissipar da mente dos seres humanos toda a feição e inclinação que eles teriam acerca de Deus e do sagrado tal como a revolta feminista contra os homens o sexo masculino também tem sua razão de ser e fonte nessa luta e rebelião de satanás contra Deus que através dos tempos utilizou da prosa do poema da arte da literatura e dos movimentos culturais para promover uma guerra cultural cujos piões descartáveis nesse tabuleiro ora são as mulheres ora são os homens mas no final de tudo repousa o fato de que transgredir tudo o que Deus criou é a única coisa que pretende o ser das trevas e ao inverso do que ele tem feito tantos acreditar de que ele o diabo é algum tipo de libertador ele nada mais é do que um mentiroso perverso e destruidor de tudo e assim encerra a análise da obra feminismo satânico Lúcifer como libertador da mulher na cruz